Você ainda não acessou? Então acesse www.mercadocristal.blogspot.com Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não pintou saudade, estou sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, com amor, seu salvo e magoar Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não pintou saudade, estou sabendo Vai correr pro meu portão Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não pintou saudade, estou sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não pintou saudade, estou sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não pintou saudade, estou sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não pintou saudade, estou sabendo Vai correr pro meu portão